Conselheiros e conselheiras, todos prontos para crer, pois estamos certos que juntos vamos vencer. Um por todos, dois por um! Um por todos, dois por um! Um por todos, dois por um! Aqui é a nossa amiga Thais. Thais, tudo bom? Eu gostaria de saber a comunidade que você veio e o que é que esse curso está trazendo de proveitoso para ela. Eu moro em Belmonte, faço parte do Conselho de Desenvolvimento Sustentável e esse curso veio com uma grande inovação que é o trabalho em redes e mídia. É uma linguagem contemporânea que também atrai muito a atenção dos jovens para dentro do conselho. E assim, essa forma de trabalhar em redes também facilita muito a comunicação dentro dos conselhos. Algo que assim, é dificultoso e difícil estar lidando com a comunicação dentro da nossa sociedade. Bom galera, nós estamos aqui num curso de formação Educom nos territórios da Costa do Descobrimento, participação social, educação, comunicação em rede. E nós estamos aqui com o nosso grupo, Grupo EXA e vamos apresentar para vocês o que faz, qual a importância do grupo para que a gente possa aprender a ter mais... Sabedoria Comprometimento Planejamento Experiência Fortalecimento das causas sociais Participação é sempre mais que um vencedor. Envolver homens, mulheres, jovens, aqui em Onápolis. Então, nós estamos tentando inovar a partir da observação das nossas falhas, das nossas limitações e também das nossas criações ao longo do tempo. E se reinventar para poder reinventar a nossa sociedade e conseguir fazer um lugar melhor, melhorar para todos e todas. Pensar diferente não é só pensar pela diferença, mas é pensar para construir fluxo de movimentos que sejam do interesse público, isso é pensar diferente, é sair dos ciclos de repetições alienantes. Pensar diferente é criar movimento de autorias coletivas, de movimento de empoderamento coletivo, isso é pensar diferente. Por quê? Porque pensar igual é pensar através de representação, é pensar através de repetição, é pensar modelos que estão corroídos, que estão envelhecidos, que estão, não estão mortos não, porque eles são vivos para os interesses públicos, para os interesses privados, mas eles são mortos para os interesses públicos, ou então, semi-mortos. Então, pensar diferente é você criar contracorrentes, é você criar movimento de afetação de redes em redes sociais, e redes, não é só redes online, mas redes presenciais, é a gente produzir movimentos de participação, de acreditamentos, que a gente chama isso de empoderamento coletivo. Isso, para mim, é o pensar diferente.